Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Hoje vamos fazer EPP, English Paper Piecing, que são esses formatos, no caso aqui, isso daqui é um hexágono, que vocês viram no vídeo dos tapetes, eu tenho já um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer essas florzinhas de hexágonos, e eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo. Hoje a gente vai fazer de outro modelo, nós vamos fazer com esses aqui. Eu vou deixar tudo depois pra vocês, na descrição do vídeo, só pra vocês imprimirem, tá? E eu tenho aqui quadradinhos, olha, que a intenção é fazer o seguinte. Olha como fica bonitinho. São quadrados, depois eu vou acertar tudo certinho, é só pra vocês terem uma ideia do que eu pretendo fazer aqui. Assim, os quadradinhos, e depois nós vamos entrar com esses aqui nas pontas, ó. E por assim vai, tá? E vai ficando assim, e nós vamos aumentando da maneira que quisermos. Esses quadradinhos aqui, eles têm dois centímetros e meio, tá? Então, essa partezinha aqui desse formato tem que ter dois e meio também, porque ele vai ter que se encaixar aqui. Pra fazer esses quadradinhos, eu vou ensinar vocês com um quadradinho maior. Eu vou pegar um maior só pra ficar mais didático. No caso, esse aqui, que é o correto de dois centímetros e meio pra esse trabalho, tá? Então, vamos deixar aqui. Gente, sabe onde eu compro esses formatos aqui? Eu comprei na China. Tem um saco deles. Muitos formatos, olha. É muito legal. Isso aqui vale a pena, é uma aquisição muito boa. Pra quem quiser, tiver interesse. Eu comprei no AliExpress. Então, vamos pegar aqui um tecidinho e vamos começar a fazer os quadrados. Nós vamos precisar de quatro de uma cor e oito de outra cor, tá? Esse aqui é só um modelo mesmo, pra ficar mais didático, porque é um pouquinho maior. Eu não vou usar nesse trabalho. Agora, corta assim o tecido. Eu faço o seguinte. Eu faço dois furinhos. Esse daqui, gente, é um papelão duro, como se fosse uma cartolina, tá? Então, eu tô fazendo uns furinhos aqui. Se você imprimir, usar no sulfite, papel sulfite, papel A4, não precisa fazer isso. Vamos fazer assim. Deixa eu tirar daqui. Linha, agulha. Vamos fixar. Esses papéis durinhos, eles são bons, porque dá pra vincar bem. Você tem que vincar bem os cantinhos, tá? Pra ficar certinho. E nós vamos costurar somente no tecido e não no papel. Só pra prendê-los aqui. Que depois esses papéis vão ser tirados, tá? Dobre essa pontinha aqui. Cuida pra ficar retinho desse lado, tá? E dá dois pontinhos e segura o tecido aqui. Não. É. E aí E aí Já Vamos lá. Certo? Então, agora vamos começar a emendá-los. E assim, você deixa direito com direito. E costura. E aí 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 Johor E aí E aí Pode ser vários. Eu quero ver se eu consigo fazer todos da mesma cor. Pra ficar todo ao redor. Então, você faz assim. Corta. E super fácil. Também fácil. Pega aqui a linha. E como esse aqui, eu imprimi num papel de 120 gramas. Tá um pouquinho duro, mas também não tá tanto como o da cartolina. É só vincar. Eu vou fazer assim. Pra vocês verem que tem essa opção também, do que só ficar costurando ali no cantinho. Porque esses papeizinhos vão ser tirados depois, tá? Tá. Hoje tá chovendo muito aqui em São Paulo. Gostoso sentar com uma cobertinha no colo e fazer um monte desses. Aliás, esse trabalho não vai ser possível terminar nesse vídeo, porque é muito grande. Mas eu já vou dando uma ideia, passando a lição de casa e vocês vão fazer. Vão fazendo um monte. Lembrando que se alguém quiser fazer os hexágonos, que são essas florzinhas, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo de como eu ensino a fazer esse daqui, as florzinhas, tá? Fica assim. Vamos fazer três desse daqui e eu já volto pra mostrar. Aqui estão. Agora, você costura assim, enfileirado. Tchau. 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 É isso. Entendeu? Que é assim que fica. Agora, vamos costurar pra encerrarmos essa florzinha. Pica a linha. Ó. Aqui. Vira aqui. E já costura. Ó. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.